Música Nos encontramos de novo e agora para o 25º domingo do tempo comum. Vocês se lembram no domingo passado que Jesus tinha ido para longe, lá para fora dos domínios de Herodes, para a Cesareia de Filipe, onde ele abriu para os discípulos o seu destino e teve aquele entreveiro, não só com Pedro, que ele precisou dizer, vai aqui para trás de mim, Satanás, vem no meu seguimento. Claro que os discípulos estavam andando, assim, arrastando o pé atrás de Jesus, não muito, conforme de ir para Jerusalém. E o evangelho de hoje traz de volta Jesus para a Galileia e Marcos diz assim, Jesus estava atravessando a Galileia, não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos, só ele e os discípulos. E o que que Jesus faz? Volta para aquele assunto desagradável, né? Eu estou subindo para Jerusalém e vou ser maltratado, vou ser morto e ao terceiro dia vou ressuscitar. O evangelista diz, olha, eles não entenderam nada e tinham medo de perguntar para Jesus. E seguiram o caminho, chegaram de volta em Cafarnaum, em casa, e aí é Jesus que pergunta, Jesus, mas o que que vocês estavam discutindo aí no meio do caminho? Ficou todo mundo calado, ninguém abriu o jogo. O que eles estavam discutindo? Quem é que vai ser o maior, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o maior? E aí Jesus pegou uma criança, pôs no meio deles e falou assim, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e o último, e que ele seja o servidor de todos, coloque-se a serviço de todos. Uma instrução fundamental, não só para a comunidade, né? A gente está em tempo de eleição, né? Vocês estão vendo que agora, propaganda eleitoral no rádio, na televisão, nos 5.560 municípios do Brasil. E o que a gente está assistindo? Aí eu sou melhor do que o outro, voto em mim, e não sei o que, contando vantagem. Será que a gente não está precisando disputar profundamente o que Jesus propõe? Quem quiser ser o primeiro, e é necessário que haja na comunidade, quem assuma essa tarefa política de cuidar de todos, isso se chama bem comum, então que esse seja o último e o servidor de todos. A humildade do pequeno que vai a serviço vai ser corrigido, vai ser cobrado. Vamos também na hora de votar, não votar em qualquer um, nem aquele que se acha o maior e o melhor de todo mundo, mas quem prova com a sua vida que ele está disposto a assumir esse papel, esse serviço como vereador, como prefeito, como vice, a serviço da comunidade. E Jesus coloca a criança, se vocês não se fizerem pequenos, não podemos fazer nada pelos outros. E Jesus termina, conclui dizendo, quem acolhe uma criança, acolhe a mim mesmo, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. São coisas sérias, esse de acolher a criança, o pequeno, o pobre, o necessitado, porque acolhe Jesus. E quem acolhe Jesus, acolhe o Pai. Novado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.